Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós iremos reagir às novidades de novembro no COVID. Esse é o famoso vídeo que vocês esperam todo mês. Eu acho incrível que eu consegui chegar num ponto que as pessoas esperam um vídeo meu. Gente, isso é... Ah, isso é incrível! Fico muito feliz. Toda vez que alguém manda uma mensagem falando que fica aguardando o meu vídeo da tabela nova... Nossa, eu fico muito feliz. Então vamos lá, né? Hoje, o que tá acontecendo? Eu achei que a gente já ia falar... Nossa, tô meio branca, né? Tá rolando? Por que tá estourando na minha cara? Cara, eu não tô branca. O que tá acontecendo? Tá, ok. Vamos deixar assim, mas... Tomara que eu não esteja estourando na minha cara. Já levantei a luz aqui. Se ficar ruim, perdão. Aconteceu. Então vamos lá. Eu achei que a gente já ia reagir a alguma coisa aqui, né? Vou falar pra vocês que sim, eu já vi o acessório de cabelo. Vamos falar dele primeiro, já que eu já vi. Foi meio difícil não ver, mas eu não pude fazer o vídeo no dia primeiro. Bom, a passarela era pra ter mudado a cor, mas aparentemente não tá carregando aqui. Deixa eu ver se mudando de modo. Porque eu tô no clássico, né? Pro mês das pretinhas. Que eu vou deixar o link aqui na descrição. Gente, no mês de novembro é o mês que a gente tem o Dia da Consciência Negra. E a Lycovitch teve a iniciativa de fazer o mês das pretinhas. Ela montou uma equipe. Tem um grupo maravilhoso, que eu vou deixar o link aqui nos comentários. Eles não tão fazendo só desafios. Eles tão fazendo muita coisa legal lá. E você que joga no moderno, você pode participar também. Enfim, eu vou deixar o link aqui na descrição, que eu estou participando. Muito feliz estou. Então por isso que eu tô intercalando aí entre o clássico e o moderno. Bom, não tá carregando a passarela por algum minuto, por algum motivo aqui. Então a gente vai ver a tabela pro primeiro. Tabelinha do Rally. Vamos lá, aproveitar que daí eu já ativo meu Rally. Ai, eles tão fazendo real agora. Todas as tabelas cheias. Será que mudou o designer? Se o Covid ouvisse a gente, eu até ia agradecer, sabia? Ai, eu adorei. Então é uma coisa bem... Ah, é, são de graças, né? São de graças em novembro, não é em dezembro. Eu tô muito confusa. Não sei as datas de peças dos Estados Unidos. Mas eu amei. Vocês sabem como eu amo as tabelas cheias. Vamos ver então aqui, né, os nossos queridíssimos prêmios e... Ah tá, é uma vela dentro de um treco. Ok. Vamos lá. Então a gente tem um Fantasy Hood 3. Cara, eu não tô acreditando nisso. O bagulho é 3 mesmo. Eles nem esconderam que tão 3. Tipo, gente, esse é o terceiro acessório de touca. Vou falar que eu adoro toucas. Eu já falei isso aqui, eu acho, em algum dos vídeos. Eu adoro touca. Eu adoro esses acessórios de cabelo de touca. Eu vou defender-os. Tá? Eu gostei do acessório de cabelo. Eu adoro. Eu adoro. Então, assim... Eu só não gosto que é 3, né? Tipo, Fantasy Hood 3. 3. Talvez eles não quiseram, tipo, colocar um nome muito diferente. Pra não ficar difícil de achar. Quando a gente tá procurando. E sim, é muito legal pra quem não tem ainda. Se bem que o último hood, né? O último cabuz que teve não faz muito tempo. Mas é legal, sim, pras jogadoras iniciais. Com certeza. Sempre legal, né? Na verdade, assim... Eu entendo esse argumento de... Ai, eu não tenho. Pra quem não tem, é legal. Eu entendo esse argumento. Só que eu acho que qualquer coisa é legal pra quem não tem. Até aquele bagulho da flor aqui atrás esquisito é legal. Se você não tem nenhum acessório de cabelo. Então, é uma coisa meio... É um argumento meio, tipo, ok? Mas eu gostei. Eu adoro. Ai, eu quero ver ele de perto. Quero ver os níveis que tem. Vamos lá. Vamos lá. Fantasy Hood 3. Olha só. Ai, cara. O único que eu não curti daqui foi vermelho. Não pela cor, nem tipo... É porque, assim, cara, esse aqui é o mesmo... É o mesmo. Capuz preto. Só que eles só fizeram vermelho. Gente, qual a dificuldade de mudar alguma coisa? Eu tô achando a galera do Covid muito preguiçosa nesses últimos meses. recolorindo peça antiga. Ai, Isa, mas era peça da Disney que a gente não tem. Repetindo o fato. Porque se você não tem nada, é incrível. É legal. Só que, cara, você não tem que aceitar um bagulho igual recolorido. Só porque você não tem. Você tem que exigir coisas melhores. A gente sabe o potencial deles. Ficar recolorindo peças, jogando na nossa cara, não é nada. Cara, isso daí eles fazem literalmente 5 minutos. Se alguém trabalha lá, trabalha colorindo as roupas. Provavelmente deve ter alguma pessoa que desenhe, outra que colore, enfim. Se a pessoa que faz isso todo santo dia da vida dela, ela faz essa recoloração em 5 minutos. Poxa, eu faço isso em 10 minutos. Não tendo os arquivos corretos. Então, assim, eu acho que a gente deve, sim, exigir coisas melhores. Porque é um jogo enorme. É um jogo com uma equipe enorme. É um jogo que já entregou no passado coisas incríveis pra gente. Então, a gente deve exigir. Por isso que eu não curti esse vermelho. Óbvio que a cor, fazer um capuz vermelho. Aleluia, né? Tava precisando de um capuz vermelho. Só que poderia ter sido um design 100% diferente. Assim como todos os outros que a gente tá vendo aqui. Por exemplo, o capuz com pelinho é o mais legal. E ele é o último. Tipo, daqui 3 anos eu vou conseguir ele, sabe? Enfim, os outros todos que eu tenho, tipo... Eles são muito legais. São bem legais. Eu gostei. Primeiro ali é bem legal. Segundo, enfim. Mas eu acho que poderia ter sido melhor. Eu gosto de capuz, então eu não vou muito... Não é tão braba, porque eu gosto de capuz. E já que a gente tá aqui, vamos ver os adereços. Vamos lá pra costas primeiro. Já que já veio aqui pra costas, né? Vamos ver as costas. Tá bom, tá bom. Ó, nem tá clicando... Gente, dá esse bug com vocês também. Ai, que bom que deu quando eu tô gravando, ó. Clica e não vai. Aí você tem que ficar clicando em tudo, ó. Carregou um. Daí agora vai carregar o outro. Dá esse bug com vocês. Enfim, nada de novo. Prente agora. Ai, esse aqui é novo. Ai, esse aqui também é novo. Eu não consigo clicar em nada, cara. Carrega a Covid. Tá. Ai, bonitinho esse mascote novo. Eu gosto. Eu gosto de animais. Vamos nas mãos agora que temos aqui. Binóculos. Ok. Ok. O cajado. Essa flor que tá aqui festando. Nossa senhora. Essa prancha é a coisa mais feita. Um copo de café de outono. Outono. Balões. Um tridente pequeno. Coisas bastante repetidas. Isso aqui é da Black Friday. O que é novo aqui que eu consigo dizer é... Isso aqui. O resto eu não consigo dizer se é novo ou não. Pô, eles curtem fazer buquê, né? Porra, eu nem uso todos. Vocês usam todos? Até o final da sessão do mês? Eu não uso todos. Ó, os outros dois. O Fantasy Hood 2 é o meu menos favorito. Ah! Meu Deus! Agora... Agora que eu entendi. Não tô acreditando nisso. Eu vou passar mal. O prêmio de Halloween foi aquela maquiagem terrível genérica. E esse aqui é o prêmio... O prêmio da maratona. Vai ser... Vou parar de jogar esse jogo, cara. Eu tô... Sério, eu vou voltar todo dia 1 pra vir fazer o vídeo da tabela. E eu vou parar de jogar porque eu tô... Eu tô ficando brava. Tá me dando espinha de estresse já esse jogo, gente. O que que é isso? Cara, o prêmio da maratona. Eu amo quando tem um prêmio da maratona diferente. Porque eu sempre completo a maratona. E eu amei. Vai ser ótimo pro mesmas pretinhas esse acessório. E esses acessórios de lenço são acessórios que tem, tipo, uns dois anos, no mínimo, que não vem nenhum. Não, mentira. Acho que veio um nesses dois anos. Veio... Eu lembro. Eu tenho um. Mas ele é um acessório, tipo... Mas não é nesse estilo. Sabe? Não é esse estilo que vem aqui na cabeça. É mais uns lenços soltos, assim. E eu tava louca porque eu queria um. Inclusive, eu tô com crédito de cabelo pra desbloquear. E eu ainda não sei qual acessório desbloquear. Porque o primeiro que eu comprei foi o de unicórnio, que era meu sonho. E agora eu não tenho mais nenhum outro que seja meu sonho. Então eu tô esperando um desafio que eu fique brava, que eu não tenho acessório de cabelo pra eu desbloquear. Mas eu queria muito um acessório assim. E eu tô feliz que ele veio. Eu achei que ele seria o nosso prêmio do Halloween. Eles realmente deram uma maquiagem terrível no Halloween. Ai, eu não jogo o COVID. Vamos ver a tabela do Rally. Acessório de cabelo, os dois eu gostei. Então esse mês eu vou continuar jogando, gente. Vamos fazer assim. Todo início de mês eu vou falar que você vai jogar ou não. Ai, se eu pudesse fazer isso, eu faria. Porque tem uns meses que eu quero dar um basta no COVID. Só de decepção. Vamos começar pelo começo. Então hoje é bolsa grande. 17 mil. Poxa! Se você tá no meu grupo com esse COVID. O link tá aqui na descrição. Eu fiz um post que eu mandei uma mensagem pro suporte. O Maximilion me respondeu. O Maximilion é alguém que responde o suporte super bem. Falando que ele concordava comigo que eu falei que os preços da tabela grande estavam diminuindo. Os preços das bolsas da tabela grande estavam diminuindo. Que antigamente era 20 mil. Se você pesquisar em meus vídeos antigos, você vai ver que era 20 mil. Os valores da bolsa grande eram 20 mil. Estão diminuindo ao invés de aumentar. E que os prêmios gerais estão ruins. E ele falou, infelizmente concordo com você e vou repassar o seu feedback. Enfim, ele deu uma resposta melhor. Se vocês entrarem lá no grupo, vocês vão ver. Mas não adiantou pelo visto, né? Mais gente tem que mandar. Vestido lindo, maravilhoso. Perfeito. E o que que é isso, senhor Jesus amado? T-Kate. Combina muito com o acessório de cabelo do Soul Warrior, né? Cada coisa. E a bolsa de diamantes, eu lembro que reclamei também. Que 2 mil diamantes dá pra um flashback na tendência. Então, a gente faz pelo menos 4, né? Vamos lá, vamos pra bolsa de prêmios média. Luísa Spagnoli, sai do rali, por favor, cara. Só ganha Luísa Spagnoli nesse rali, velho. Sai daqui, irmão. Olha só. Luísa... Aí, ó. Ashley Lauren, dois vestidos iguais. Pô, super legal. Pô, gente, valeu aí. Mais alguns vestidos... Ah! Dois vestidos... Eu preciso, na minha opinião. Vocês têm certeza se vocês querem minha opinião? Porque esse vídeo já tá gigante. Tem 17 minutos que eu tô reclamando do COVID. Desculpa. 4 vestidos... No caso, 2 vestidos iguais a 2 vestidos... Ah, vocês não entenderam, cara. Super desanimador isso. É desanimador ver vestido igual pra gente ganhar na bolsa. Vamos na pequena agora. Luísa Spagnoli. Eu acho que a Luísa Spagnoli tem um contato com o COVID. Porque todas as roupas delas estão em todos os lugares. Eu acho que a marca que mais tem roupa nesse COVID é a Luísa Spagnoli. Tá. Essas roupas... Rouparada feia, cara. Se você gosta... Tipo, não tem nada contra. Cada um gosta de uma coisa. Se você gosta de Luísa Spagnoli, tudo bem. Fico feliz por você. Agora, eu não gosto. Já tô cheia. Ah, esses vestidinhos... Ah, estão tudo iguais. Que isso? Ah, esse vestido é bonito. Ah, Arturo Rios. Caramba, legal ganhar Arturo Rios e Eric Javitz na bolsa pequena. Eu acho que é isso, então, né? Falando de todos os acessórios, falamos do acessório da Spree, falamos do acessório do Rally, falamos dos adereços e do prêmio de Halloween, que foi lá no nível 4, não era? Desert, não sei o quê. Aparentemente, a gente não tem essa maquiagem pra essa questão de pele que eu tenho aqui. Mas é idêntica a essa. É legalzinha essa. Ah, enfim. De acessório de cabelo tá bem legal esse mês. Nas minhas conclusões, adereços estão repetitivos e os prêmios da tabela estão repetitivos e Luiz Spagnoli. Acho que esse é um resumão desse mês. Bom, espero que vocês tenham um ótimo mês de novembro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi maior do que eu esperava. Me desculpa, eu sempre tento ser rápida nesses vídeos de início de mês. Só que esse eu me excedi um pouquinho, né? Se você gostou, deixa seu like, né? Esquece de se inscrever no meu canal. Me seguir no Instagram, que agora eu estou super ativa no meu Instagram. É verdade. Eu posto até TikTok no meu Instagram. Mas não me segue no TikTok. Segue no Instagram que eu posto várias coisas lá agora. E também não esquece de deixar o seu comentário, deixar o seu like, se inscrever de novo e se inscrever de novo também, viu? Tchau! Tchau! Tchau!